Newton Sim também, fazes-me um favor. Peito. Penteia-te. Não gostar paramount te penteias! Olha, há alguma coisa que eu gostava que damages mais pacito com teu pai. Aqui. No cuidado que ele tinha com a sua imagem, nunca o vi com um aion desmancelado. Onde é que tu vais? Eu fumo o cigarro. Tu fumas demais. Ai, o maço por dia há 15 centímetros de maço. Quanto é que isso dá por mês? Setenta vezes quinze, não é quanto? Olha, faz as contas e ficarás surpreendido com o poder aos papás. Olha, o suficiente para pagar, por exemplo, um curso noturno na Universidade de Costa, mas de contabilidade. Tu não vês que bom isso seria para ti? Sim, fumar. Essa aqui é a tragédia. Do outro lado da nossa rua, havia um salão de dança de barilho. Em estado de primavera, as portas abriam-se à luz e que eu fui ouvir-se daí. Esta era a conversação para as vidas que, como a minha, passavam-se para qualquer tipo de emoção ou aventura. Mas este ano, emoção e aventura estavam eminentes. Esperavam virar da esquina por todos aqueles jovens. A espalhar-se à guardinha, assim que havia apenas a música entre o swing, o álcool, os salões de dança, o cinema. O cérebro se preparava na penumbra, como um granulado que domina o mundo, pois foram-se a usar ele do artigo. Com a minha mente, eu estava eminentes. A gente estava eminentes. A gente estava eminentes. A gente estava eminentes. Uma escada de incêndio é muito diferente de uma varanda. Para onde é que estás a olhar? Para a lua. E hoje à lua. Está a aparecer ali atrás da mercedia do Sr. Adfimba. Pois é, parece um chininho de prata. E já pediste um desejo? Uhum. E o que é que pediste? Se querer. Ah, vai. Eu estou tomando-te quanto o meu. Eu vou ser tão estudiosa como tu. Aposto que eu sigo a te ganhar? Sou assim tão transparente? Ah, mas não é propriamente meus fins. Pois não. Eu não tenho segredos. Ai, eu digo-te o que é que eu pedi. Pedi sucesso e felicidade para os meus queridos fins. Peço sempre os meus desejos quando há lua e também quando há hábito. Eu sei que tivesse pedido talvez um visitante. E porquê é que tu dizes isso? Não sei para te ter pedido que arranjasse muito. Eu lembro-me de sugerir que seria simpático para a tua irmã Se trouxesses cá a casa um rapaz lá do armazém. Quer dizer, até me lembro-me de dizer isso mais do que me fez. Sim, certamente. E então? Eu estou. O quê? A visitante. Quer dizer que convidaste um rapaz simpático para ficar à casa? Sim. Convidei para jantar-te. Convidaste-o e ele aceitou? Sim. Ai, que bom! Que maravilha! Eu sabia que ficava satisfeita. Então é definitivo. Mas não podia ser. Para breve? Muito em breve. Então para com as invasivas e diz-me lá o de concreto. Se quer que a mãe quer que me diga. Naturalmente, gostaria de saber quando é que ele vem. Não amanhã. Amanhã? Sim, amanhã. Mas, mas oh Tom. Sim, mãe. Mas na amanhã não me dá tempo. Tempo para quê? Para preparar tudo. Ai Tom, porque é que não me disseste logo alguma coisa assim que ele aceitou o convite? Assim eu tinha tempo para preparar as coisas, não é? Mas a mãe não tem que preparar nada de especial. Tom. Tom, 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 Tom. Tom, 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 Tom. Tom, 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 Tom. Não posso falar, eu tenho que fazer a uma coisa de especial. Eu não posso receber ninguém assim. Eu quero que as coisas estejam bem feitas. Não quero que as coisas estejam peladas de um custo, não é? Eu vou ter de pensar, não se pressa. Eu não estou bem ver como a mãe está a pensar. Mas também não percebes nada. Ai, eu não posso receber ninguém as chicas, hein? Tenho que polir as tratas, as do meu casamento. Tem que lavar e armar a toalha dedinho e os golenapos com o monograma. Ai, e as roupas? Nós vamos ter de vestir qualquer coisa. Eu sei, mas não tenho que fazer cinema nenhuma com isto, rapaz. Mas claro que tenho. Tu ainda não percebes. Este primeiro rapaz que nós trouxemos para conhecer a tua irmã. Vá, toma-te para mim. Quer dizer... Quer fazer-te umas perguntas? Sem fazer-te a confusão, eu desmarco tudo e não entendo. Não, 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 não. Tu não vais fazer nada disso. Não há nada mais deselegante do que a desmarcação no convite em cima da hora. Isto só quer dizer que eu vou ter de trabalhar-te na mamãe, não é? Estou a voltar na perfeição, mas passaremos na extensão. Vá, Tom. Vá. Senta-te. Senta-te. Quero conhecer-te a uma visita especial. Eu já estou a pagar as prestações daquele candidato de novo de pé que vende a vir. É. Poderam pôr as capas de chintz que sempre alegam um bocadinho o ambiente. Lá que queria forrar as coisas de novo, não é? E como é que se chama esse rapaz? Se chama-se Socona. Ah, e se quer dizer peixe, come em sexta-feira. Fazer aquele rolo de salmão com o meio de arqui. E o que é que ele faz? Trabalha lá no armazém? Claro, senão come aqui. Toma. Toma, ele não bebe, pois não? O que é? O teu pai pia. Não é, não é, não é? Então ele deve, não é? Eu estava não. Olha, Tom, certifica-te bem disso. A última coisa que ele quer para a minha filha é o rapaz que beba. Homem, não estará a ser um pouco precipitada? A senhora pode nem se querer comer-se, não é? Mas vai passar amanhã e é melhor ser seu. Sou taranta do que colher de medas. Então, e qual é que é o cargo que esse rapaz tem no armazém? Esse rapaz tem o cargo de fial cargo de assaima. Ah, parece-me um cargo importante. Olha, o tipo de cargo que tu podias ter se tivesse melhor apresentação. E quanto é que ele ganha, mais ou menos, sabes? Aproximadamente 85 dólares por mês. Não é por isso e pesco. Não é por isso e pesco. Não é por isso e pesco. Mais por isso que eu... mais por isso e dobra é o problema. Pois, bem sei. Mas para um homem de família não é grande coisa. Pois, mas senhora Conner não é um homem de família. Mas poderá vir a ser, quem sabe, no futuro? Estão a ver? Não é de cinco paritipos. Olha, Tom, tu és o único rapaz que ignora o facto de um futuro se transformar no presente, o presente no futuro e esse num indeterminável rumo se não tivermos bem selenhado. Vou pensar nisso e ver se entende. Não, estou desargonhado para a tua mãe. Não diz-me as coisas desse... como é que ele se chamava mesmo? Chama-se James D. O'Connor. V. Andelney. Oh, irmã, deste pai de mãe e não bebe. É, se pode perguntar. Não, mas vou... A melhor maneira de descobrir essas coisas é de fazer as perguntas certas nos momentos certos. Quando eu era a rapariga em Blue Mountain e se desconfiava que um rapaz via, o pai da rapariga com quem ele namorava, se é que namorava com alguma, ia falar com o padre sobre o caráter desse rapaz. Enfim, era assim que se evitava que se cometessem a risparágios. O olhar indocente do teu pai encadou toda a gente. Mas sabe-lhe sorrir e o mundo inteiro estava a ser espécie. Olha, o pior pela rapariga é render-se aos encantes de uma cara bonita. Eu espero que esse senhor, qual não, esteja demasiado bonito. Ah, não é muito bonito. Ah, isso não é completamente falido, senhor. Primeiramente, não é? O caráter é o mais importante no outro. Bom, como é, só mais uma coisinha. Eu não disse à senhora O'Connor... A senhora O'Connor não sabe de existência da obra. Eu não encontrei as nossas intenções. Só disse, para que não me faz jantar. Eu 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 disse, para que não me faz jantar. Estou bem como moça. Vai, mas qualquer das formas, quando o senhor O'Connor cá chegar amanhã, ele logo ficará a saber de existência da Laura. Verá como ela é doce, bonita, encantadora. Agradecerá às estrelas o convite que lhe fizeste. Também não podemos esperar muito da Laura. Agora todas essas coisas para nós porque é nossa e porque há mangos. Já nem reparemos que ela é aleijada. Não, fica-se aleijada. Não, fica-se muito bem. O que é que ele não sabe? Já não fomei que eu usei essa palavra. Não, não sabe. Também ela é. E não é só isso. O que é que queres dizer com a Laura? E não é só isso? A Laura é muito diferente das outras raparigas. Olha, eu acho que as suas diferenças só jogam a seu convosco. Nem todas. A Laura é extremamente tímida e vive num mundo muito próprio. Isso faz com que ela pareça esquisita. Não diga esquisita. Está sem carros focos. Mas ela é. E em respeito a ela é esquisita, se é que posso saber? O que é que faz? Ela vive num... num croco. Passa a vida a viver... Ouvi. Pega os bichos que eu venho na hora. Enriquei-me os objetos de cristal. E é tu no... Onde é que vais? Ao cinema. Meu irmão, é porque é que vais sempre ao cinema? É impossível. Porque vais tantas vezes ao cinema? Com a gente. Então é um filme. Mas o que a gente fica... O que é não é? O que é isso? O que não é? Não. É muito bom. A gente se vê. A gente não põe a ver. A gente não põe a ver. A gente vai ver quem não põe a ver. E a gente vai lá. O que é que vai ser? A gente vai lá. Felicidade, sol.